E aí galera tudo bem hoje o vídeo vai começar no estilo diferente irei mostrar vou estar rodando no outro pessoal só outra normal sem alta fps no moto g8 play seria mostrar o aparelho no final depois que acabar a partida pessoal vou lá e mostrar como qual configuração ele estava beleza também mostra o aparelho e depois desse vídeo galera eu gravei também uma na padrão pessoal infelizmente no outro moto g8 play não muda bem não assistam para você ver dá para jogar de boa mas não é recomendado beleza espero que vocês gostem do vídeo tá insana gameplay vai estar com calma e tudo bom vídeo para vocês fui sensibilidade lenta meu amigo basta aí para cá o carnaval tributado aqui e aí 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 desde há um amigo ele cuidado Ah, cobertou, né? É, não, foi direto, né? Foi direto Olha lá Feitei, tá? Vou voltar chegando aqui Entra, ó, não tira O cara não morre, velho Tô com 30 balas de P40, mano Tem aí? P40? É Tira a minha outra Olha o drop ali Olha o cara aqui, ó Deixei pra cá Deixou? Ih, vai esse dano branco aqui, é ruim Botou esse dano branco Acabou o evalho P40 Acabou, aí tem, né? Chegou no carro, chegou no drop ali É, não Aqui, ó Ai, pera aqui É, não Olha o cara aí Esse carro dele tem Embaladinho P40 aqui, o cara lá na frente coloca, viu? Dá tempo não Dá, não, dá, não Tem um baradinho P40 ali, se tu quiser Vamos aí É, dois Ah, não se esqueci, não Vai aqui, bora Não, calma aí, calma aí É que eu tô todo doido Tem cara aqui, eu tô vendo Eles vão ter que ir lá pela ponte Eles estão na ponte, é? É, eles vão vir Eles vão passar na ponte? Olha, ó, de carro Vai chegar Um de moto Vai Olha o outro Não, é melhor lá por cima do morro Fica pra lá Fica pra lá Fica pra lá Fica pra direita Olha lá, passam lá Lá no gás Tem outro, é só um amiguinho Fica o direto não Foi, né? É só um amigo Tem dois Não Um mateu da motinha, não era não? Não, da motinha foi direto Era amizade, eu tô falando Então Dois aqui Acabou Olha o dinheiro lá em cima Vou passar Tô todo lagado, velho Não dá pra pagar Se eu vou tentar fazer alguma besteira aqui Mas Puxa a tapa de mira aberta Eita, mano, tem canila lá no gás Falei Aí vai Aí vai Listo, velho Olha lá, falei que era amiga dele. Olha lá, olha lá. Ah, já matou o fim, tá. Tá, não. Aí, vai ficar lá de bosta, né, gente? Tá aí. Travando tudo. Eita, vai pegar todo lugar. Tá travando é tudo, Dino. É de um lado 1. Olha lá, tapando. É de um lado 2. Eu acho que virou pra trás, foi? Com certeza. Ah, velho, tô todo lagado, tô todo doido. Tem quanto? Tem 2 só, né? É. Olha lá. A sensibilidade não alcança. Não sei se eu vou atrás não, vou não. Vai fechar pra cá, né? Olha lá. Eu acho que derrubar esse daí. Ah, não. Acabou, só tem um da lei agora. Hum? Só tem um da lei agora. Eu morri. Eu buguei, Dino. Deu um carro pra ele. Ah, velho. Já puxei o carro do carro. Sim? Assim. Assim que eu decinei. Vai lá. Sim. Tá bom? Eu vou mostrar as configurações que tava pra vocês aqui. Quer ver? Ó. O vídeo vai ser diferente. Se esse vídeo for pro canal, pessoal. Vou mostrar os gráficos no final do vídeo, hein? Então, o formato. Não vou nem cortar. Configurações. Olha, ele tava rodando só a Ultra. E travando, né? E travando. Vou botar um padrão pra ver. Talvez agora em outro vídeo, beleza? Alô. Rodando no padrão no Moto G8. Play. Vou pagar um dosão ranqueada, mas, meu amigo. Dino. De nós. Começa.